Eles são os melhores lutadores de jiu-jitsu do Brasil. Esse momento é de concentração e alongamento para mais um desafio. Gilmar Toledo é campeão regional na categoria até 88 quilos e em 2012 ficou em terceiro lugar no brasileiro. Sabe que conquistar mais um título será difícil. Como se disse, manter a calma, a cabeça funciona, é tudo que a gente treina fora do campeonato, flui aqui dentro. Já em cima do tatame, Jaroslau Neural, que veio de Franca, São Paulo, mostra força e técnica para vencer o rival na primeira luta do torneio. Sim, não existe luta fácil, todos os adversários são difíceis, entendeu? E esse aí foi apenas mais um. A gente tem que enfrentar, matar um leão todo dia, mas graças a Deus sair vitorioso. André Luiz e Carlos Munir são de Uberlândia e disputam na categoria pena. Uma luta equilibrada, mas quem garante a vaga para a final é Carlos Munir. A gente não pode subestimar o adversário não, ele pode, às vezes está perdendo, mas ele vira o jogo e pode ganhar. Então a gente tem que ficar administrando isso aí. Assim como eles, outros 400 atletas participam do Grand Prix Minas de Jiu-Jitsu, que acontece pela primeira vez no estado de Minas Gerais. São atletas de Minas, São Paulo e Goiás. Cerca de 250 lutas nas categorias adulto, master, infanto-juvenil e pré-mirim. Os melhores colocados no Grand Prix Minas 2014 poderão disputar o Mundial de Jiu-Jitsu no ano que vem em São Paulo. Isso porque a comissão organizadora desta competição vai apresentar proposta à Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo. É justamente, nós estamos preparando um dossiê para estar apresentando à Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo para mostrar para eles a qualidade do evento e o nível técnico dos atletas que aqui participam. E posteriormente nós acreditamos que no ano de 2015 os atletas que aqui participaram terão sim a sua vaga garantida no evento do Campeonato Mundial da CBJJE. Fábio comemora o resultado do evento esportivo com alto nível técnico, estrutura e casa cheia. O evento chegou para fazer história na cidade. É o evento regional com a maior participação de atletas faixa preta aqui na região. Nós tivemos a inscrição de mais de 20 atletas faixa preta, coisa que nunca havia acontecido no interior de Minas. Quem veio assistir às lutas também aprova o campeonato. Isso que é um bom incentivo para a criança fazer esporte, essas coisas, não ficar na rua. Eu vim trazer meu filho para participar e estou achando muito bom ver a garotada aí. Estou de parabéns a equipe Grace Barra e do Fábio e espero que continue a realizar esse tipo de evento aqui na nossa cidade.